o povo fica com tudo o povo mexe no lugar de frita, pra comer os Estados Unidos está se mexendo no lugar O povo mexe no lugar Eu nunca tinha um filho. 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 Suel, quer ler a todos Didimundo? Na próxima cena, Didimundo, não crê junto a esses dois. O que vocês acham? Escreve-se bem esses dois junto ou muda? Juga, meu 4, você crê bem junto com aquele homem ali? Bom, se bem buscar com alegria na roça, se bem correr bem, se bem correr na praia, a praia é uma sabidaca. Agora puto, você imagina com Juga junto dentro do mundo? Não, Juga é trocento. Juga é trocento, é o mais trocento ainda. Portanto, aqui é contra o cubo. E por sempre, o senhor disse que o outro, mas que ele é... Ele é um bom ladrão de pato. Não olha o que faz na pato. A minha pato que perde. Juga. O que faz na pato? O que faz na pato? O que faz na pato? Tinha fome? Tinha fome. Agora não, por que trabalho, rapaz? O meu trabalho, você vai ser cansado. Você vai ser cansado? Pode descansar, não tem a pata. Esse é meu plano. Nós que temos corpo pouco, esse trabalho, ele carrega bloco. O que faz na pato? O que faz na pato? Dois atores. Então, na próxima série de mundo, eu me conheço juntos, não é? Claro. A mim também. A mim também. A minha grafinha de grupo. Eu me conheço que ele era assim. Amigo que não é lado pode... Aia. 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 O que tem problema? Aia. 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 Não, não é? Não tem água? Eu não entendi. Não está na rua, não está na rua. Eu não respondo. Não entendi. Não tem comércio, não tem comércio. Não tem comércio, não tem comércio. Eu não tenho água. Eu tenho aqui. Ele quer ser aqui. O o outro? Para. 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 Senhor, o que é a pai de mim agora? É a santa. Você não vai para a minha mulher? É a minha mãe. Eu não tenho que tratar comigo. Falei. De Jackson. E a mãe que ela morra? A mãe que ela morra só a perver? A mãe que ela morreria. Quem morre você? Isso é a mãe que ela morreu. Mãe morreu. É o canar com. Nome, talvez não tenha certeza. Dunga, você brinca com a morte do senhor Dunga? Dunga, você pode matar a cabeça de verdade? Não é que morre, não é que morre. Não é que morre, não é que morre. Você morre com dinheiro para pagar. Você morre com dinheiro para pagar. Sim, eu vou na oração, eu vou ficar na terra, então eu vou ficar na terra do inferno. Você acredita mais na terra, como eu disse? Qual é que você quer ver? Você nasceu até aqui? Meu padre quer dizer a Maria. Não, eu vou ficar na oração. Na terra, como eu disse, é uma mentira. Nasceu e um, na terra e outro. A vida nunca peca, mas nasceu nunca peca. Não vai entornar não? Não, que vai entornar bem, que minha cigareta sonha, vai para o meu cachalhão, aquela. Ou seja? Vamos embora com dinheiro, Dunga. Não com dinheiro, mas eu quero que o cachalhão de rolo. Não, não. Acontece a boca toda da lua, o sol. Vai segurar. É normal. Na coisa que não está planhosa, como a minha família está trabalhando, não quer arranjar com a minha filha, como a minha família está trabalhando, como a minha família está trabalhando. Não, rapaz, eu não gosto de bom, que eu vou viajar demais. Eu vou prender o furtapato dentro do barriga de mim. Dentro do barriga de mim. Muito inteligente, senhor. Para pagar um grão, para mim que tem que pagar. Me paga primeiro. Não tem número de bombeiro? Não tem, senhor. Não tem número de bombeiro. Não tem número de bombeiro. Não tem número de bombeiro. Mas você vê que tem carregada quente, que tem estômago frio. O que é breve? É de Gilema. 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 Senhor, está no meio dos grandes atores. Puto Djunga. Ele que vem um pãe de Nhamuna no episódio 1 de série de Mundo, porque ele vem um pãe de Mundo. Ele é próprio de Mundo. Aham. Não sei quem encontra. Puto, com Diunga com Putas. Márda e Mundo. Em Mundo. Em Mundo. Desculpa-me. Uma boa dose. Uma boa dose. Uma boa dose, uma boa dose. Uma boa dose. Uma boa dose Uma boa dose. Uma boa dose. Não sei, como é que eu sou muito dredo? Não tenho que ir no munga, pô, não dá facilita. Eu nunca facilito? Não, facilita. Graças a Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Que gostaria? Olá! A não de sabura! Canta a jura que você tem. Eu deixo a jura, amor. Esse é o nosso caso. Eu vou cair no flamme, é o nosso caso. Eu não tenho hora de ir. Eu não tenho hora de ir na casa. Eu não tenho hora de ir. Eu não tenho hora de ir. Eu não tenho hora de ir. Como é que eu moro? Aqui eu moro, mas eu vou ficar para cima. Eu vou ficar para cima. Outro para me dar ataque e para trás de dinheiro na bolsa. Não está com o meu. Que horas tem no sol? Eu vou na lua, meu foguetão. Não, eu vou para a lua, não. Eu vou para a lua. Eu vou para a lua. Eu vou para o meu. Ele conversa, sabe? Eu também, senso. É noite. Mostra o menino. Mostra o menino. Ele não gostaria, irmão. Que tipo menina? Que tipo menina? Eu não posso ser. Ele não pois. O início da época é meio que eu batalhe. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Mas eu não gosto muito. Eu acho que é isso. Ai, velho. É bom. É, também tem de chão de tanque. Sim, como você faz o som? O que é o tempo? 10 horas. O tempo é o tempo, agora é 10 horas. É, o tempo é que eu vou fazer a turma. É, eu vou fazer o viajo. Mais ou menos. É que ele vai tão, vai! De a minha casa que ele vai estar seco, vai. Vai se perder a turma. Mas, é tudo. Não vai ficar de mal no hospital. Não, está com mais! Não! Mas eu estou com mais ou menos. Eu estou com mais ou menos!